Direto ao ponto, qual que é mais saudável para diabético? Presunto ou apresuntado? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, sou educador em saúde, sou criador do programa online Diabetes Controlada e também do livro Best Seller, do mesmo nome que surgiu deste programa. Criei também uma linha de suplementação natural que já tem ajudado dezenas de milhares de diabéticos a ter muito mais energia, saúde, é o que eu chamo de saúde plena. Seja muito bem-vindo ao meu canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aqui abaixo, vamos espalhar saúde juntos, esse é o meu tema. Dá um pulinho lá no Facebook e no YouTube, Dr. Rocha, que eu tenho conteúdo diário e exclusivo por lá também. Dito isso, vamos direto ao ponto, qual que seria mais saudável para quem é diabético? Presunto ou apresuntado? Antes de mais nada, vamos entender a diferença entre esses dois alimentos. O presunto nada mais é do que a retirada de fatias do lombo do porco, também conhecido como do pernil, da traseira do porco. E você pega aquilo ali, você faz a fatia, quanto maior, melhor, mais saudável, mas de maior qualidade, coloca na salmoura e cozinha. Você tem o presunto. Já o apresuntado, ele é feito de outras partes do porco que não são tão nobres, ambos são do porco, são carne de porco. Mas o apresuntado é retirado de outras partes e não necessariamente do pernil do porco, da paleta e outras partes menos nobre. Ou seja, o presunto, ele tem muito mais proteína e menos gordura. O apresuntado tem menos proteína e mais gordura. Todos os dois são muito saudáveis aí. É uma opção muito boa, muito saudável para quem é diabético, tá bom? Você pode usar sem medo, você pode usar no dia a dia, apesar de serem dois defumados. São alimentos que podem ser usados sem o menor problema, porque tem dois componentes importantes para a saúde de quem é diabético. Primeiro, proteína de alto valor biológico, que vem da carne suína. Segundo, gordura saturada, gordura do porco, pode ser usada até para cozinhar a banha do porco. Então, você pode comer sem medo, você pode usar qualquer um dos dois. O presunto é mais caro, é mais gostoso, porque é uma parte mais nobre. Mas todos os dois têm esses dois componentes, cuja variação aí na composição não tem problema nenhum. Você pode usar um ou outro sem o menor problema. Vai te ajudar a ter saciedade, vai te ajudar a ter nutrição das suas células, dois componentes essenciais para ajudar a manter a glicemia nos níveis adequados, diminuindo essa dose de medicação que você come. Gostou do vídeo, então? O que você toma, quer dizer? Você gostou do vídeo? Curta esse vídeo, coloca o seu comentário aqui abaixo. Como você usa o presunto? Como é que você usa? Qual que é a forma que você gosta mais? Me conta que eu quero saber. Subscreva-me no canal e eu vou deixar um link aqui abaixo se você quiser conhecer o treinamento online Diabetes Controlada ou a minha linha de suplementação natural. Combinado? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.